Música Bem-vindos, eu sou o Mais Chupado do Pré-Special No programa de hoje eu vou falar sobre Demolidor, o fim dos dias Uma minissérie em oito partes que já saiu faz um bom tempo Foi escrito pelo Bendes em 2012 E a Panini publicou aqui no Brasil Lá para 2013, mais ou menos Não lembro Está por aqui, em algum lugar Mas foi em 2013 No máximo em 2014 E é uma minissérie interessante Eu lembro de ter lido algumas críticas não muito boas Porque ela apresenta alguns elementos Que levam o leitor a pensar que vai para um lado E no fim ela conclui de uma forma um pouco diferente Do que inicialmente se pensava Mas ela não é ruim O desenho, o roteiro do Brian Michael Bendes Com o David Mack ajudando E os desenhos são do Klaus Jansson, David Mack e Alex Malieve Se o roteiro do Bendes não agrada tanto Os desenhos desses três autores são demais O desenhista principal é o Klaus Jansson E aqui está um pouco dessa arte suja e pesada Que vai ser bastante representativo para o cenário, para o ambiente Que o Bendes está querendo trabalhar No final dos anos 2000 Início dos anos 2010 A Marvel Ela chegou a lançar várias Várias edições Várias minisséries Que seria o fim de algum personagem E elas em geral eram bem pessimistas Acabavam com os personagens Zoadérrimos e tal Tem o Potestade do Homem-Aranha E o Hulk e o Finn Acho que são os dois mais marcantes O Potestade não vou nem comentar E o Hulk termina num planeta de terra Completamente radioativo E ele todo dia é comido por baratas E depois o seu corpo regenera E está num ciclo sem fim É um tipo de morte Um tipo de final digno de deuses E de tragédias gregas Em compensação teve o Quarteto Fantástico Mas principalmente os X-Men Os X-Men que sofreram Sempre sofrem a vida inteira Eles têm um fim mais otimista E o Demolidor Fim dos Dias Ele mistura as duas coisas A gente já começa com a morte Do Demolidor Nas primeiras páginas Tem uma luta dele Com uma luta bem pesada Bem sangrenta Bem crua Dele com o mercenário Pode dizer um dos arquivilões Tem o Rei do Crime também Que é bastante marcante Na vida do Matt Mordok E bem, os dois lutam Até a morte do Matt Mordok O mercenário consegue sair vivo E aí a gente vai acompanhar o Ben Yurik Fazendo uma investigação sobre Para fazer a última matéria A última notícia de jornal Sobre quem era o Matt Mordok Quem era o Demolidor E a partir disso a gente conhece O que aconteceu com o personagem Até com um pouco do universo Marvel Pessoas em volta do Matt Que morreram Desistiram de ser super-heróis Tiveram filhos E tem uma outra vida Outros personagens vilões Que tomaram rumos diferentes Por bem ou por mal Fazendo pagamento Pagando propina ou não Mas cada um seguiu sua vida De uma forma diferente E o Ben Yurik vai Tentar fazer Seguir essa trajetória E a história Ela tem muito Esse clima no ar É tudo muito escuro Tudo muito triste A morte está em cada passo Que o Ben Yurik dá E a história vai ser Sobre esses dias esquecidos E não contados Que a gente não conhece Do Matt Mordok Mas também E talvez principalmente Sobre o Ben Yurik Sobre a desesperança Que ele acabou Acabou cultivando Com a sociedade Com as pessoas Que ele encontra o Nick Fury A Electra A Echo O Rei do Crime A gente descobre Uma última batalha Do Rei do Crime Contra o Matt Mordok E outros personagens É uma história Que eu achei Bem legal A forma como o Bendis Vai Amarrando as pontas E despedindo Fazendo a despedida Do Demolidor Que nunca foi um personagem Super poderoso O maior poder dele Estava justamente Na humanidade Que ele tinha E no peso Que a religião É um dos É É um dos personagens Que mais tem o peso Da religião Nas ações dele E na culpa Que ele sente Por causa do catolicismo E bem Aqui mais um pouco Na arte Quando muda Um pouco Os desenhistas É muito É muito triste Na verdade O retrato Que o Bendis faz Da própria população E da indiferença Que a população Tem Com Com a morte Do Matt Mordok Com a morte Qualquer coisa Que aconteça Na sua frente O Demolidor E o Mercenário Estavam lutando No meio da rua E como o próprio Ben-Yurik fala Ninguém nem Para atacar uma pedra Qualquer coisa Ajudar Fazer alguma coisa Não Eles só estavam Com os celulares Apontando Para ver Para filmar Até a morte De um super-herói Para conseguir likes Quem sabe E aí No meio De uma Dessas filmagens Uma Um homem Ele pega Na filmagem Da esposa dele Consegue filmar As últimas palavras Do Matt E ele fala A palavra Mapone Essa palavra Ela funciona É um murmúrio Funciona quase Como um Rosband Do cidadão Kane Onde É um McGuffin É um McGuffin Que o Bendis Vai trazer Para mover A trama Para frente Fazer O Ben-Yurik Investigar Cada vez mais O que aconteceu E o que é Mapone O que significa Essa palavra Um pouco mais Da arte Para vocês verem A investigação dele Vai levar Justamente a isso A transformação Que cada personagem Que cada pessoa Vai ter Nesses últimos Cinco anos De desaparecimento Do demolidor Mas provavelmente Essa história Se passa Sete Dez anos No futuro No futuro Do universo Marvel Tendo um personagem Um demolidor Muito mais Muito mais Envelhecido Os heróis Muito mais Envelhecidos No meio disso Vai aparecer Um novo demolidor Que a gente não sabe Quem é Outros imitadores Que estão por aí Mas um Em especial Que vai Vai ser Bastante importante E é desse último Que a gente Leva a última edição Esse novo demolidor Que surge Que vai fazer Essa nova etapa Vai mostrar Que por pior Que seja Tudo que tenha Acontecido Por mais Depressiva Que tenha sido A vida do Matt Murdock Talvez esse novo Demolidor Seja Uma esperança Um respiro De esperança De uma nova geração Que vai continuar Essa luta eterna Da batalha Do bem contra o mal Para Porque ela nunca termina Ela é eterna Afinal E o novo demolidor Na verdade Traria Essa esperança De um futuro melhor É isso que move Os heróis É a esperança Que eles vão trazer Alguma coisa de boa Alguma coisa boa Alguma coisa Melhor Para o mundo Onde eles vivem Completando A história Esse encadernado No segundo volume A gente tem Uma historinha Que seria O que aconteceria Se a Karen Page Não tivesse morrido Num ataque Que envolveu O mercenário E tal Mas ela Acho que Consegue ser Mais depressiva Ainda Levando o Matt Murdock Numa jornada Para o buraco Assim Ainda maior Do que a própria morte Dele Mostrada em Fim dos dias Então É uma edição Bastante depressiva Fim dos dias Do demolidor Ela é bem Bem down Mas é uma história Legal Eu gostei Achei uma história Bem bacana Eu acho que o Bendis Ele sabe Ele sabe pintar muito bem Esse universo De vigilantismo Dos heróis Que estão No chão Mesmo No chão de fábrica Da cidade Trazendo uma violência Mas trazendo Até um certo Realismo Bem legal Gostei Estava na minha pilha De leitura Há muito tempo Como vocês Podem ter percebido E Nessas Estão lançando Menos revistas Estou conseguindo Arranjar Mais tempo Para ler Alguns títulos Pescar títulos Que estão Perdidos No meu Chapéu do Presto Das revistas Não lidas E Estou pegando Boas Estou tendo Boas experiências Mas é isso Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o meu canal Compartilhem o vídeo Assinem o Chapéu do Presto No Facebook E me sigam No Instagram Também comentem aqui É o local Que a gente conversa Eu quero saber Se vocês leram O fim dos dias Do Demolidor Leram O Demolidor Do Bendis O que acharam Desse final Depressivo Do fim Do Ben Yurik Os últimos A última Pesquisa Matéria Do Ben Yurik Referente ao Matt Murdock Comente aqui A gente conversa Nos comentários Até mais E bons quadrinhos